Que isso? Alô, amigo? Acordar? O que fazer em Nova York quando tá chovendo? Ô, melhor dizendo, o que fazer em qualquer lugar quando tá chovendo? Chua só, caga o bolê. Não é possível. Ele não tinha acordado? Tecnicamente tinha. Contou com ele. Aí, ó. Bom dia. E, gostoso, hein? Uma chuvinha em cima. Friozinho, soninho. Então você gosta quando uma chuvinha em cima? Hum. Você vai ficar aí, né? Tá saindo. Vocês vão pra onde? Onde Deus me levar. Vamos lá, perninhas. É, como diz o ditado, faça chuva ou faça sol, Nova York não para. Olha que loucura. Deixa eu ver se vai. Deixa eu ver se vai. Bora, bora, bora. Você não vai? Não. Não? Vai ter que comprar, então. Vai ter que comprar alguma coisa. Coloquei um refilzinho aqui, dá pra dar umas passagens aí. Então bora, bora. Foi? Foi. Tinha um Bank of America aqui, ó. O Portugal podia ter vindo com a gente. Ah, mas eu também não sabia, né, mano? Agora eu não fui. Mas também é do lado, né? Eu literalmente adorei conhecer e aprender a andar de metrô, porque é muito rápido. Eu tava vendo aqui no mapa, pra gente vir na soveteria que eu tava querendo vir, a gente tinha que andar 29 minutos. Eu nem vi quantos que tava de carro, mas devia ser uns 20, né? Porque carro aqui em Nova York, você tá ligado. Só que aí eu fui ver pra vir de subway, era 9 minutos. Eu tive que andar um minutinho, cheguei lá, aí de lá até aqui são 8 minutos. Mas, brabo, o negócio é que a gente teve que se separar, porque o Portugal foi lá no banco sacar um dinheiro. Eu acho que o que a gente vai pagar de estacionamento do carro, é como se fosse pegar um outro quarto de hotel. Sem condições, mas tudo bem. Viemos aqui pegar um sorvete no Regan Desk, porque amanhã a gente vai voltar pra Orlando e daí, dieta. Dieta a volta com nossas vidas. Então vamos aproveitar agora. Provei, provei se ficou bom. Nossa, é bom. O meu é esse daqui, ó. Ó, brabo. Posso? Alguém gosta de cereja? Eu gosto. Uh, foi torno. Caraca, isso não é obrigado. Banana split. Tava com saudade de comer isso, cara. Eu nunca comi banana split. É sorvete com banana. Nunca. Caraca, mó bom. Tá, Tiff, agora você vai dividir com o Rael isso aí, tá? É sério isso? É assim, Léo. Perdeu, Rael, se fosse eu correr. Rael, é a violzinha, abre a boca. Bebeu, meu milkshake? Prepara então, ó. A academia vai ser pesada quando a gente voltar. Vai. Deixa eu falar. Eu falei justamente isso na hora que chegou, porque eu falei, pô, se eu soubesse que tivesse um Bank of America aqui, eu não tinha ido lá no outro lado lá e a gente não tinha se desencontrado e quase que eu volto pra casa ainda. Tá, mas conseguiu? Consegui, tá tudo aqui. Mas dá pra pagar o assinamento do carro? Eu espero que sim, né? A cada 5 segundos lá aumenta mais 50 dólares. Vambora então, vamos lá pegar ele. Vamos. Então, a gente voltou da sorveteria e percebeu que começou a chover, tipo, absurdamente. Não tem como a gente ficar andando pra lá e pra cá em Nova York igual a gente anda de costume. Eu tava olhando e parece que a chuva só vai parar amanhã 6 horas da manhã, ou seja, acabou. Não tem mais como, a gente tá com chuva e vai ficar com chuva. Todos os nossos planos que a gente ia fazer hoje meio que morreu por causa da chuva. O que fazer agora? Não tenho nem ideia do que fazer. Sugestão pro que fazer? Pro teatro. É teatro que fala? Eu gosto da sugestão dele, teatrinho. Eu nunca fui muito dirigente em teatro, mas... É inglês. Os famosos teatros da prova aí. Não quero nem ver. Eu vou deixar as ideias pro outro dia. Se for pro teatro, eu vou vir no cinema. Que eu gosto mais, nada contra. Cineminha? É. Tá passando o Me Aranha. Ainda não assistiu, né? Eu também não. Tá passando o Mib, Homem de Preto. Caraca, tô fazendo o Mib, mano. Ainda não assistiu o Mib. Tá passando várias coisas no cinema. Eu ainda não assisti várias coisas no cinema. Bom, meus queridos, como choveu, não tem muito o que fazer. Ou a gente ia pro cinema ver um filme, ou a gente ia pro teatro também ver um filme. Então eu decidi voltar aqui pro hotel, começar a editar meus vídeos, começar a organizar tudo que tá bagunçado. Porque amanhã não tem como, a gente vai embora. Só que tipo assim, eu aproveitei que eu tava aqui no hotel com o meu computador, procurei algumas coisas estranhas pra gente comer. E basicamente eu dei uma grana pros meninos comprar ali as comidas. Só que eu fiz eles meio que se dividir pra comprar comidas diferentes. Vai ter que ter um McDonald's, não tem como, porque tá tudo fechado já. Mas eu falei pra eles buscar uns negócios meio diferentes. Vamos ver se eles vão conseguir buscar. Vamos ver se eles vão encontrar aberto, porque como tá chovendo, o pessoal da loja meio que tende a correr e fechar as lojas. Então vamos ver se eles conseguiram encontrar, porque o que eu pedi é bem estranho. Eu não vou mentir não, é bem estranho. Pronto gente, nossa comida da noite tá aqui, mas a bizarrice está ali. Por que bizarrice? O que que tem aqui? Você não viu ainda? Não. Vamos explicar então. O Rael foi buscar o McDonald's e o Christopher foi buscar a pizza. Abre ela pra você ver o sabor. Tira o baguncinho aí. Desculpa, eu não tenho uma palavra. Por quê? Qual a pira, mano? Pizza de macarrão? Tá chegando outra coisa de macarrão. O Paulinho e o Tiffy tá voltando. Que? Vamos provar hoje bizarrice de Nova York. Mano, é pizza de macarrão. Gente, é bizarro isso, mas é literalmente uma pizza com sabor de macarrão. Legal que a nota tá em cima da pizza. E eu tô curioso pra saber o gosto disso. O que é isso, Branco? Provavelmente deve ser catupiry. Tá claro que é sour cream. Pode ser também. Eu acho mais que seja sour cream. Mas que bizarro, mano. Pizza de macarrão. Ô, Igor. Oi. Você não veio com nós. A gente tá provando coisas boas aqui hoje. Como por exemplo, pizza. Adivinha o recheio? Isso é batata frita? Isso é macarrão? Curtiu? Caraca, que top. Que molho é aquele branco? É de quão preto ou o quê? A gente acha que é, sei lá, catupiry. Ah, não. Para. Não, não. Catupiry não. Aí é vacilo. Tá vindo também um hambúrguer de macarrão. Que lugar que vocês foram? Paraíso de macarrão? É exatamente isso. Só liguei mesmo pra dizer que eu tô indo embora amanhã. Vou te esperar no aeroporto hoje mesmo. Não consigo ficar muito tempo aqui. Tá se sentindo sozinho? Não me sentindo sozinho. Ontem eu cheguei... Namorada foi embora, agora você se sente sozinho, né? Não, pô. Já tava sentindo falta de vocês antes. Relaxa, querido. Só porque vocês fugiram da dieta, eu peguei isso aqui. Eu não tava comendo. Ah, tá certeza. Eu não tava comendo antes. Foi porque vocês fugiram da dieta, eu não ia pegar. Certeza. Gente, tá todo mundo aqui já. Trouxeram o último item. O que que tá rindo? Esse último item aí, mano, é bizarro. Olha, não parece que é macarrão. É, olhando de fora assim não, mas na hora que... Eu acho que o Paulinho tava com fome e comeu a parte sim, porque só tem um hambúrguer ali. É, o Paulinho levou o macarrão embora já. Pra mim, gente, isso aqui é carne. Tá mais pra uma coxinha do que pro macarrão. Mas... Quem soa e voz para dizer não, né? Vai lá, Raulzinho. O que? É pra mim? Você é o primeiro a provar. Como é que come isso? É um hambúrguer que você pega? É um hambúrguer. É um hambúrguer. É um hambúrguer. É um hambúrguer? Mano, tem três carnes aqui, filho. Não, toma cuidado com isso aqui. Ah, pensei que era o ferrinho. Ih, tem ferrinho assim. Ih, é assim, olha só. Eu ia comer isso aí. Salvei sua vida, cara. Salvei sua vida. Muito obrigado, mano. Tá, eu vou dar uma... A batata não faz parte do lanche, não. Não, é só pra dar uma mosquinha mais. Nada mal, né? Virei eu falar não. Ele tá atrapado ali. É ruim? Não é ruim. Não é bom. Deixa eu ver. É muito pesado, mano. Deixa eu ver. É muito pesado. Eu achei muito pesado. Mano, isso é macarrão ou é um hambúrguer? É macarrão. Caraca, pera. Vê se na primeira mordida seja anuente, mano. Caraca. Oi. Gostoso, não é? É gostoso. Mas é que nem você falou. É pesadão. Deixa eu provar, deixa eu provar. A real mesmo é que eu tô com agonia de comer esse negócio aqui. Eu tô falando da agonia na hora que você morde. Nossa, eu tô sentindo dinheiro. Tira. Caraca. É muito forte, mano. Que isso, gente. Tipo, eu sou fã de macarronado, mas não assim. Vou morder um pedacinho só porque, tipo, se for ruim, o Tiff come tudo. Não é ruim. É pesado, igual todo mundo tá falando. É, porque, tipo assim, se sente muito gosto de macarrão e como eles fritaram o macarrão com, sei lá, com uma massinha, é bizarro. Tipo assim, aqui dentro, aqui é tudo macarrão, velho. Eles meio que fritaram o macarrão. Não sei. É algo que eu não comeria, assim, sempre, não. É mais pra experimentar mesmo, uma vez, comer um pedacinho, assim. Porque, tipo, sei lá, tem que gostar muito de macarrão. Sabe como sua mãe faz macarrão e aí fica um restinho na panela e aí fica, sei lá, um dia inteirinho parado lá o restinho na panela, sei lá, ela coloca na geladeira, no macarrão e aí fica aquele fundinho. Aí você vai esquentar de novo, fica meio queimadinho, assim, você come o queimadinho, assim, do macarrão. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Quer provar? Eu quero. Que isso? Caraca! O cara tá com fome, hein? O cara não tá pra brincadeira, não, hein? Caraca! Vai pro Valde. Na moral. Mas não é ruim, não? Não é ruim. Vai aí, Paulinho. Acho que a portuga tem que experimentar agora. com o travesseiro na cabeça. Vem aqui em portuguinha. Vem em portuguinha. Se eu posso experimentar. Tá dando pra ver você ali, ó, escondido, ó. Dá agonia a hora que morde esse negócio. Vai! Você consegue! Eu dei uma mordida no meio, ficou um gosto mais bom. Então, a carne deles é boa. Não, a carne é muito boa. Eu gostei também do pão. Dá agonia a hora que morde. Mas não é ruim. É o crack. Acho que não é o crack que ele tem agonia. É o barulhinho que faz... Mano, é pesado. Gosto de falar. Você morde ele, você sente tipo assim, mano... Você engordou 15 quilos. Não, você fala assim, eu tô cheio. Não quer mais comer, não. Tá de boa. Isso aqui é hambúrguer pra gordinho, gordinho, gordinho. Mesmo aquele que... Ou aquele cara que mete uma bocanhada, assim, ó. E come tudo. Ô, Paulinho, você tá só arregaçando o McDonald's. Nem provou ali com nós, hein? Vai ter que comer a pizza. Não dá, não, mano. Fala aqui, Paulinho. Olha quem dá. Senta ali que você vai ser o primeiro na pizza. Isso daqui eu tô com medo porque eu não sei que esse negócio é branco. e eu não sou muito fã de molho. Mas, ó, literalmente uma macarronada. Que isso? Mano, o Christopher foi comprar uma pizza, ele comprou uma pizza maior que existia. Não é possível. Eu peguei a large. O dedo raios deixa, mano. Ai, ai, meu dedo. Não? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos ver. Dá aqui. Não combinou, mano. Mentira. Ai, caiu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, caiu o macarron no chão. Eu quero experimentar com esse molhinho aqui, ó. Vai, come o molho branco, tipo. Vai, mete o molho branco pra lenta. Nossa, caramba. Que bocôno, hein, mano. Não, o Tiff é viciado em pizza, mano. Se ele gostar dessa, acabou. Não. Não. Não? Dá pra ir. Não é aquela coisa que eu pediria. Galera, sinto muito, mas só esqueci de falar pra vocês aí que amanhã esse vai ser o almoço de vocês, já que o Cristo comprou uma pizza large. Então, vai ser... De nada, gente. Também vai ficar junto com a gente, né? Come um pedacinho, Cristo, só pra você ver o que você vai provar. Pensa pelo lado bom, gente. Vai lá, Cristo. Firmando a brasa. Abre a boca. Hum, gostoso, gostinho de macarrão. Tá bom? Tá gostoso? Responde, por que você comprou uma gigante sendo que a gente queria provar? E não comer. Não é. Se fosse de calabresa, ou de frango catupiry, mas não se comprou uma gigante de macarrão. Meu pensamento foi, se a gente gostar, antes de ter mais, né, sobrar do que faltar. Então, agora, vai levar pra viagem e comer até Orlando. 16 horas comendo pizza de macarrão. Não é ruim. Faltou tempero. Então, quer dizer que tendo ketchup já resolve tudo? Ei, Christopher. Não, na moral, na moral, na moral. Se me der um garfo, eu como. Se você colocar maionese aí. Aí, assim, ó. Mas é como se fosse uma macarrão nada normal. Se botar um ketchup, fica bom. É porque tá parecendo que tá sem sal, tá ligado? Eu senti isso. Eu vou comer só um pedacinho, gente. Porque esse cheiro aqui já tá me brudando no estômago. Ah, ó o aviãozinho. Espera. Que isso? É queijo, mano. Vai. Não enfira minha boca, real. Pelo amor de Deus. Olha o aviãozinho. Então estraga a comida, que é feio. Só comendo um pedacinho, assim, ó. Vem aqui, ó. Nossa senhora. Crec, crec, crec. Machiga. Machiga, Tuzinho. Eu não sou o castuquilho. Eu não sou o castuquilho. Eu quero que eu quero. Não dá. Não dá. Machiga. Beijinho. Te juro por Deus. Eu senti o gosto de macarrão. Macarrão eu como de boa. O problema é o castuquilho. Eu não como. Eu não como. Os moleque tá de prova. Toda vez que tem pizza de frango com castuquilho em casa, eu não como. Eu falei de frango com castuquilho porque é a mais famosa. Mas eu não como. Machiga, como o Cris já falou. Se der um garfo pra mim, eu como. Agora, castuquilho. É castuquilho aquilo, né? Eu acho que é. E é dos ruins. É dos americanos. É cream cheese. É cream cheese? Não é bom, não. É cream cheese. É que aqui não tem catupiry. Até tem. Horrível, horrível. Horrível. É tipo aqueles catupiry que fica grudando no céu da boca. É um cheiro de queijo azedo. Parece chulé. É. Horrível. Eu não consigo sentir isso. Eu senti o cheiro de como rir. Eu provei. É que o catupiry é isso, né? É queijo. Só que na diferença que os americanos eles fazem diferenciado, né? Tipo, aí fica uma... Fica essa lambança, assim. McDonald's, né? Muito legal. Perfeita, veja perfeita. Não te abandona. Em qualquer lugar. Parapapapá. Eu sei se eu vou te fraco, tá, Rael? Finalmente, gente. Um dia sem chuva. Acordamos aqui. Tá tipo, bonitão. Não tá tão calor e não tá chovendo. Porém, a gente tem que ir embora. Malas todas prontas. Moleque, só vamos. Partiu casa. Mas a gente não vai pra casa agora, né? Agora, agora. Exatamente não. Mas vamos chegar lá. Ó, ainda sobrou muita comida de ontem. Tem a pizza ainda, tá lá no carro. É. O Paulinho já levou. Vamos comer tudo. É isso, então, gente. Tô indo embora de Nova York. Espero que vocês tenham gostado muito dessa viagem. Agora, não tem mais como. Eu tenho que voltar pra Orlando. E, basicamente, a gente fez uma viagem aqui meio que pra turistar mesmo. Se vocês acompanharam aí toda essa viagem, vocês viram aí que a gente meio que tava turistando. Eu e os meninos tavam conhecendo os lugares. Às vezes, o Christopher e o Tiff não ficou muito com a gente porque cada um tava em um canto assim conhecendo alguma coisa diferente, fazendo alguma coisa diferente. E esse é o objetivo mesmo. a gente vir aqui conhecer, turistar e fazer coisas que a gente não fez. Faltou ainda o Central Park, mano. O Central Park é uma coisa que eu acho que eu vou ter que vir pra cá, pra Nova York, só pra ir no Central Park. Se você conseguir ver uma imagem do Central Park de cima, vocês vão ver que um negócio é gigante. Tem muita coisa pra fazer lá. Tem muita coisa pra explorar. Porém, não tem como você fazer no meio de uma viagem. Sem contar também que tava calor. O problema de Nova York é esse. Quando tá calor, você sua muito e é ruim de andar. E quando tá frio, tá muito frio. Tudo dói, você não consegue andar também. Qual que é pior? Calor. Frio? Eu digo calor. Fique calor, você fica suado. E aí você fica fedendo, tá ligado? Frio é gostosinho, né? Frio é gostoso. Você pode andar tranquilo, você não sua, tá ligado? As pessoas andam bonito, charmoso. Mas dói os dedos, dói perna, dói tudo. Ah, é só botar mais roupa. Mas eu acho que no outono aqui deve ficar bom. Temperatura deve ficar, tipo, agradável. Voltaremos. No outono, com as folhas caindo. E depois na neve. Nossa, nervoso. Mas tirando o Central Park, tirando essa parte de andar, a gente também não conseguiu ir na Estátua da Liberdade. Eu sei que não tem como entrar lá dentro, mas tem uma voltinha de barco que você dá e você consegue meio que passar por perto dela. Eu já vim aqui em Nova Iorque uma vez, já andei num helicóptero onde a gente conseguia colocar os pés pra fora. Porém, a gente nunca chegou perto, assim, sabe? Da Estátua da Liberdade. Eu, o Portugio e o Rael, ia na Estátua da Liberdade ontem, só que começou a chover e aí, mano, molhou totalmente o rolê. A gente não conseguiu fazer o que a gente queria. Então, falta a Estátua da Liberdade, falta o Central Park e ainda falta muita coisa pra ser explorada aqui nesse Nova Iorque. Porque tem muita coisa diferente, tem muita coisa estranha, muita coisa legal. e, às vezes, também tem coisas que, tipo, são gostosas e a gente nem conhece. Resumindo, é isso. A gente tá indo embora agora e eu espero voltar em breve. Com frio! Eu gosto de Nova Iorque com frio! Eu também. Eu vim preparado pro frio. Cheguei aqui, tá calor. Falei, isso não é Nova Iorque. Eu também trouxe um monte de calça. Eu trouxe só calça. Você viu, eu sou só de calça aqui em Nova Iorque. Eu nem uso calça em Orlando. Você sabe que eu prefiro shorts. Tiff. Oi. Dormindo bem? Igual um anjo. Preparado pra 16 horas de viagem? Estou preparado, cara. Eu e os moleques, a gente já veio preparado mentalmente desde ontem. Estou indo embora, então, gente. Bom dia. Bom dia. Eu acho que eu entrei no meu lugar errado. Eu também acho, né? Mas o que é mais uma voltinha? Ah, normal. Pô, Nova Iorque, você se joga ali e só vai. Todo mundo tá fazendo isso? A fila tá aqui e o galera tá aqui, assim, ó. Na rua. Você é uma zona aqui. Ah, doideira. Do nada o carro já entra ali, já para aqui. E aqui tem um cara do lado. Já tá vendo. Ele tá vendo, mas ele não tá deixando. Pilantrinha. Pilantrinha, né? Fazer o quê? Nossa senhora, gente. Esse lugar pra andar de carro não tem como. Eu gosto de Nova Iorque, mas carro aqui não rola. Você viveu aqui, né? Quanto tempo? Dois anos e meio. Você não tinha carro, né? Tipo assim, eu morava em New Jersey, mas eu estudava aqui em Nova Iorque. Mas Nova Iorque é só a pé. É muito complicado. Impossível esse transito aí, mano. Hoje tá de boa ainda. Ontem tava mais bizarro. Hoje é o dia de ir embora de Nova Iorque. A gente parou aqui no Starbucks pra ver se eu consegui upar o meu vídeo. Porque enquanto eu estive em Nova Iorque, eu não peguei nenhum vídeo no meu canal. Deu uns probleminhas lá no meu canal e eu acabei não conseguindo postar nada. Então hoje era pra eu estar postando. Porém, a internet do Starbucks tá pior que a do meu celular. Eu não vou conseguir upar vídeo aqui. Eu vou ter que ir pra casa mesmo. Literalmente, eu não tenho muito o que fazer. Eu vou ter que pegar o meu voo e upar meu vídeo em casa. Só que tem um problema. Meu voo só sai daqui 10 horas da noite. 10 horas da noite. Ou seja, eu vou ter que ficar aqui o dia todo. Porque sempre quando você vai viajar é assim. Você tem que acordar antes, arrumar suas malas, sair do hotel e depois ficar esperando o seu voo. Só que hoje eu vou esperar muito. Mas muito mesmo. A questão é que agora os meninos vão ir 16 horas pra Orlando. Que horas vocês chegam lá? Pelos cálculos, se nada der errado, tipo um trânsito, alguma coisa do tipo, 7 horas e meia a gente tá lá. Mas isso porque a gente não tá contando as paradas, né? Tipo, ir no banheiro, beber uma água, essas coisas. Esticar as pernas. 7 horas da manhã então? 7 horas. Vocês vão chegar em Orlando e já vai morrer na cama? Praticamente. Pegou dinheiro pra abastecer? Sim. Não tava faltando mais nada? Creio que não. Creio que não também. A gente veio de Orlando, meu amigo. A gente veio de Orlando, hein? Motorista pode deixar a gente no aeroporto? Pode deixar ele no aeroporto. Eu que vou dirigindo agora. Ah, você? É, eu vou até lá. Só no banheiro, dá aquela mijada antes. Ah, esse forçado assim não foi de xixi não, hein? Caraca. Vai forçar pra mijar, mas... Tá com problema. Pedra no rim. Ele tá maluco, velho. Ele vai começar a flutuar assim, tá ligado? Vai... Vambora então. Vambora. Segurança em primeiro lugar. Todos de cintos. No segundo lugar. Fechar esse cinto aqui. Esse negócio que tá muito sol. Se a segurança vem primeiro, o que vem segundo? Você certificar que todos os passageiros estão bem. Todos os passageiros estão bem? É, gente. Se vocês colocavam cinto aqui, porque aqui na Flórida quem toma multa não é o motorista. É quem tá sem cinto, tá? Por isso que eu já coloquei o meu aqui, né? Cinto muito, mas eu não... Não. Ô, Edu. É tudo igual, cara. É a mesma lei. É a mesma lei. Sim. Eu sou acostumado com Orlando. Ó, tá pedindo meu cinto, ou não? Tá pedindo seu cinto já. Vai colocar o cinto ou não? Vou, cara. Estou segurando a câmera. Certificando que todo mundo está com cinto. Na verdade, estou vendo se todo mundo está com cinto pra depois eu colocar o cinto. Então pode ir. Entendi. Ok. Então vamos todos. Me deixa no aeroporto lá, tá? Pode deixar. Muito obrigado. Caminho do aeroporto. GPS. Não tem celular. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, amigo. Beijo vocês amanhã. Eu também só chego meia-noite em casa. Semana que vem. Por quê? Porque a gente vai falar zega, hein? Ah, entendi. Me chama ou não chama, né? Só uma pergunta. Quantas horas a gente vai ter que ficar aqui? Agora são o quê? Três horas? Uma sete horas. Sete horinhas no aeroporto? Sete horinhas no aeroporto. Parece até desafio. Sete horas no aeroporto. O aeroporto é tão grande que tem que pegar um trem pra ir do outro lado dele. Olha isso. Olha o tamanho do lugar. E a gente tá só num pedacinho. Toma, mano. Bom, se a gente tinha que ficar sete horas aqui, a gente não tem mais. O trenzinho travou, não queria abrir de jeito nenhum. Eu acho que a gente ficou lá mais ou menos uma hora. Não sei. Do nada, ele resolveu abrir, liberou. E a gente tá aqui tentando procurar uma sala VIP. Porque já que a gente vai ficar seis horas aqui, talvez seja mais importante encontrar uma sala VIP pra tentar upar os nossos VIP que a gente não conseguiu upar lá no Starbucks. Só não sei onde tem. Eu tô procurando aqui. Tá dizendo que tá fechado. Mas vou tentar entrar. A gente tentou entrar na sala lá, mas a mulher falou que tava full. Aí ela mandou a gente pra outra sala. E ela falou que tava full também. Aí agora a outra mulher mandou a gente pra outro terminal. Tomara que não esteja full. Basicamente o que eu preciso é de internet rápida e também uma mesa pra eu conseguir editar meus outros vídeos. Porque são seis horas que eu vou ficar aqui parado, então eu não quero ficar seis horas parado sem fazer nada. Vamos tentar encontrar essa salinha porque nenhum lugar do aeroporto tem mesa. Só aquele. Então vamos lá. Mano, eu nunca passei por essas áreas na minha vida. Olha isso. Eu nem sabia que existia isso aqui do aeroporto. Cheio de avião ali, ó. It's my way, ó. Chegamos. Ah, tá chique. A gente conseguiu entrar aqui na sala VIP porque a gente vai ficar seis horas aqui, então o que vai ser bom. Só que eu tô com um pouquinho de vergonha porque aqui só tem gente rica e além disso tá tudo quieto. Se eu ficar falando alto, as pessoas vão ficar olhando pra mim. Aí vai dar vergonha. Pode mostrar um negócio? Pode. Fala pra tu, hein. Tá melhor que a internet que tinha lá em casa, hein. Bem melhor. 100 MB de download e 230 de upload. Esse daqui é o lugar que eu queria. Chegamos. Chegamos em Orlando. O aeroporto tá vazio. E eu acabei não conseguindo conversar com vocês depois que eu saí lá da sala VIP. Inclusive eu filmei a sala VIP com o meu celular porque, tipo, era só gente rica que tinha lá e a gente não podia nem fazer barulho. Mas era daorinha, tinha lugar pra comer, tinha lugar pra sentar, que era bem confortável. Tinha mesa de computador também. E o mais importante, tomada e internet. Agora vamos pegar o trem e ir pra casa. É bom estar em casa. É muito bom estar em casa. O negócio é que a gente chegou bem tarde, né? A gente chegou aqui meia-noite e a gente já tem que dormir porque amanhã cedo a gente tem um monte de coisa pra resolver. Inclusive, os meninos estão quase chegando também. Falta aí mais ou menos umas 9 horas pra eles chegarem aqui em Orlando. Infelizmente, nem eu nem o Portugo conseguimos voltar com eles. E eu falo infelizmente porque a gente teve que comprar basicamente duas passagens. Afinal, eles estavam sem grana pra gasolina, então a gente teve que arrumar uma grana da gasolina pra eles e ainda por cima comprar uma passagem de avião porque hoje, ainda, ainda hoje, a gente tem muita coisa pra resolver. Então a gente não podia estar cansado. E provavelmente eles vão chegar e já vão capotar na cama porque, mano, 16 horas. Não é brincadeira, a gente passou por isso, a gente viu como que é difícil. Como é bom usar carro depois de dias em Nova York. Cadê o nosso chofer? Olá! Ah, tá até usando a blusa que a namorada deu pra ir, né? Ah, é o meu time favorito. Agora é, né? Finalmente, cheguei em casa. Orlando, calor. Calor tava lá também, né? Basicamente, eu tô aqui pra me despedir de vocês. Eu espero muito que vocês tenham curtido essa viagem. Pra você que não acompanhou os vídeos, eu aconselho você a voltar lá atrás e acompanhar os vídeos desde o começo porque a gente, basicamente, saiu aqui de Orlando de carro. Fomos até South Carolina e encontramos um monte de coisa abandonada. Dormimos em South Carolina, saímos de manhã cedinho. Fomos pra Washington, paramos na Casa Branca. Olhamos lá, tiramos foto, fazendo tudo. Voltamos pro carro. 16 horas de viagem, a gente chegou em Nova York. A primeira coisa que a gente foi fazer foi comprar ticket de Subway. Eu, literalmente, gostei bastante porque a gente conseguiu explorar bastante Nova York. A gente foi numa ponte onde a gente tinha uma visão muito foda. Depois pegamos o metrô de novo. No outro dia acordamos, fomos pra um lugar onde só tinha japonês ou chinês, eu não sei. A única coisa que eu sei é que a gente comeu um monte de coisa diferente. A gente comeu uma frutinha que eu não fazia ideia do que que era. Sem contar também que a gente comeu um sorvete de unicórnio, eu não sei. Mano, loucura. E finalmente chegamos aqui em Orlando. Infelizmente tá acabando o dia, o sol já tá se ponto. Mas a gente tá em casa, é isso que importa. E é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham curtido a minha viagem, espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu aqui esse vídeo, deixa um like, por favor. Vamos tentar fazer mais dessas em breve, provavelmente pra outros lugares. O que eu quero dizer mesmo é que eu tenho que ir embora, porque senão o vídeo fica infinito, né? Sem contato também que eu não consegui fazer nada hoje, porque como eu falei pra vocês, tinha muito compromisso aqui em Orlando, então eu acordei, já saí, já cheguei agora. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Quem gostou já sabe, deixa um like pra nós. Tô indo embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer, valeu, falou e fui!